A Caxinhos Dourados possui um arco de desenvolvimento incrível em Gato de Botas 2, O Último Pedido, mas infelizmente pouca gente tem falado a respeito. A relação dela com sua família adotiva de ursos é um dos pontos altos do filme, porque nos mostra várias perspectivas totalmente diferentes sobre a mesma personagem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da participação da Caxinhos Dourados em Gato de Botas 2. Então, pode rodar a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. A Caxinhos Dourados é inicialmente apresentada como vilã em Gato de Botas 2, O Último Pedido. Ela aparece pela primeira vez seguindo os rastros do gato junto com sua família adotiva de ursos até a casa da Mamaluna. E o motivo que a faz ir atrás do gato é porque ela pretende contratá-lo para um pequeno grande serviço, roubar o mapa que levaria eles até a Estrela do Desejo, um artefato mágico capaz de conceder qualquer pedido a quem o tivesse. O gato queria usar a estrela para restaurar suas nove vidas, já que de pata mansa desejava ter alguém em quem pudesse confiar. O João Trombeta, por outro lado, pretendia ser o mestre de toda a magia. Mas e a Caxinhos Dourados? Qual era o grande desejo dela? Aqui chegamos em uma das grandes sacadas do filme, porque esse detalhe não é revelado logo de cara. Na verdade, a gente só descobre lá para o final da história qual era esse tal pedido. Basicamente, a Caxinhos Dourados desejava que tudo ficasse perfeito. E esse perfeito tinha como ponto principal possuir uma família de verdade. E por família de verdade, entende-se uma família de humanos, muito provavelmente com seus pais biológicos. Essa revelação deixa os três ursos em choque, especialmente o bebê. Afinal, na cabeça deles, o desejo viria para beneficiar a todos, e não somente ela. A Caxinhos até tenta argumentar, dizendo que não fazia sentido continuar com eles, já que ela não era um urso. Entretanto, a resposta não convence muito, mas mesmo assim, a Mamãe Urso afirma que se isso fosse fazê-la feliz, eles iriam continuar ajudando na busca pela estrela. Aqui temos o grande ponto de virada em relação à perspectiva do público sobre a Caxinhos Dourados e os ursos. Se no início todos encaravam eles como personagens maus, a partir dessa cena fica bem claro que na verdade, os quatro não eram vilões. Antagonistas sim, mas não vilões. Imaginem só o dilema da Caxinhos. Ela, uma humana, vivendo como filha adotiva numa família de ursos. Isso por si só já era uma grande questão para se administrar. Afinal, se tratando de espécies bem diferentes, a adaptação com certeza não foi fácil. Além disso, durante o filme, vemos o bebê constantemente lembrá-la da sua condição de órfã, em uma clara provocação causada pela tradicional rivalidade de irmãos. E sem falar que, por mais que a Mamãe e o Papai Urso dessem todo o amor e carinho, ela ainda pensava não ser o suficiente. Por outro lado, o filme também deixa bem claro que a Caxinhos Dourados sempre possuiu tudo o que precisava para ter o seu perfeito. Ela só não conseguia enxergar ainda. O grande indicativo disso vem antes dela revelar o seu suposto real desejo aos ursos. Em determinado momento na floresta, o mapa mostra para ela a seguinte frase. Para encontrar a estrela, olhe com atenção. O que você busca está na sua direção. Aí, logo em seguida, uma cabana aparece do nada a poucos metros à frente. Cabana essa bem parecida com a que eles tinham, no caso, o lar verdadeiro deles. Obviamente, se tratava de uma ilusão, mas mesmo assim, os ursos decidem entrar e encontram lá tudo o que encontrariam na sua cabana de verdade. E mesmo a Caxinhos dizendo que era uma distração, os ursos não lhe dão ouvidos e dizem que vai ver isso significava que o desejo deles, enfim, havia se realizado. E é aqui onde eu quero chegar. Antes de falar desse momento específico, bora avançar lá para o finalzinho do filme, quando a Caxinhos Dourados reconhece que o seu perfeito sempre esteve com ela o tempo todo. No caso, os três ursos. Isso porque, logo após o João Trombeta ser derrotado e o mapa destruído, ela afirma para a mamãe urso que conseguiu fazer o seu pedido, que era estar junto deles. Esse momento veio basicamente para provar o que o mapa tinha mostrado antes para Caxinhos. Ao personificar a cabana lá na floresta, o mapa estava dizendo que o perfeito dela era estar com os ursos, que eles eram a sua família de verdade. Contudo, ela não consegue entender na hora por conta da ideia equivocada de que sua família verdadeira precisava ser composta por humanos. E o melhor de tudo isso é como ela percebe posteriormente que estava errada. Vocês lembram de quando eu disse que, mesmo após a decepcionante revelação, a mamãe urso afirma que eles iriam continuar ajudando a realizar o pedido dela? Pois bem, foi exatamente nesse instante que a Caxinhos caiu na real. Mesmo praticamente dizendo que o seu desejo era se livrar deles, os ursos ainda continuaram do lado dela. Essa atitude a fez refletir se ter uma família de humanos era de fato o seu grande desejo. E a resposta veio não muito tempo depois. No clímax do filme, a Caxinhos Dourados se vê em outro grande dilema. O que era mais importante? Recuperar o mapa para fazer o seu pedido? Ou salvar o bebê que estava prestes a ir de arrastar para cima? No fim, ela decide ajudar seu irmão adotivo, concretizando assim o seu processo de desenvolvimento. A complexidade no arco da Caxinhos Dourados me chamou bastante atenção, principalmente porque a trama consegue mostrar todos esses aspectos citados no vídeo em um curto espaço de tempo. Afinal, lembrem que a Caxinhos e os três ursos são personagens secundários em Gato de Botas 2. Portanto, suas aparições são bem limitadas. Mas mesmo assim, o roteiro foi muito eficaz em sintetizar todo esse desenvolvimento de maneira natural, sem correria ou atropelos. Mas agora é com vocês. Me digam aí o que acharam da Caxinhos Dourados, beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho